Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? Mais um dia, tá? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse verdadeiro sucesso. O tema hoje é revelações no amor para a sua semana. Vamos ver tudo que vai acontecer na sua semana na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom pessoal? Muita gente participando do canal, muita gente deixando as suas histórias, né? Deixando seus nomes para a corrente de oração aí. Isso é muito gratificante. E quem compartilhou muito, muito esse mês aí, tá? E ganhou a consulta foi Fernanda Vasconcelo de Cuiabá, tá bom Fernandinha? Entra em contato com a gente. Você compartilhou 104 vezes. Gratidão, muito obrigado aí, tá Fernanda? Você foi a ganhadora da consulta. Bom, já falei o tema revelações na sua área amorosa, tá? Para essa semana. Pessoal, tem algumas pessoas que estão colocando no comentário, uma não, umas duas pessoas. Ah, você falou que a pessoa voltava há um mês atrás e não voltou. Gente, entenda uma coisa, isso aqui não é uma consulta particular. Isso são, isso é uma tiragem para várias energias, tá? Não tem como eu garantir que vai acontecer para você. Por isso que eu passo o telefone aqui, tá bom? Mas se você não quer gastar dinheiro para fazer uma consulta para resolver a sua vida, não sou eu que vou resolver a sua vida, tá? Entenda bem, o Igor não faz nada, eu sou apenas um portador. Se você tiver fé, como tem gente que tem fé, acaba conseguindo as coisas, tá bom? Mas nada melhor do que você fazer uma consulta com a sua energia. As pessoas que me procuram, que estão conseguindo seus objetivos, são pessoas que passaram sempre uma consulta com a sua energia, tá bom? Esclarecido? Então vamos para o nosso tema. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Sara, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Tá ok? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Opção 1, Santa Bárbara. Essa santa que eu a amo de paixão, tá bom? Mentaliza a pessoa e vamos ver qual é a revelação. Essa semana, referente a pessoa, a sua vida amorosa, não é referente só a essa pessoa, tá bom, pessoal? Mas se você pensar em alguém, é para quem já teve relacionamento. Entendidos? Então vamos embora, vamos embora, que energia é agora. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, deixe os seus nomes no comentário para participar da corrente de orações, hein? Está aberta a inscrição da rifa, tá bom? Rifa 10 reais, tá bom? São 5 consultas, vão ser 5 ganhadores, tá? E o resultado vai sair no mês 7, no dia 7, tá bom? Está aberta a nossa rifa 10 reais. Só chamar no WhatsApp, dar seu nome, o sorteio vai ser numa live ao vivo, tá bom, pessoal? Rifa 10 reais. São 5 consultas. São 5 consultas, são 5 ganhadores, tá bom? 10 reais a nossa rifa. Gostaram? É. Vamos ver a opção 1, Santa Bárbara. Sua semana, sua semana, sua semana no amor. Se falar uma outra coisa também de outra área, eu vou falar porque não me custa nada, tá, pessoal? Para você que escolheu a opção 1 da nossa querida e poderosa Santa Bárbara, vamos lá? Como vai ser a sua semana na área amorosa? Eu vejo que vai ser uma semana, tá? Onde você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que se equilibrar. Por quê? Porque muitas pessoas que estão vendo esse montinho aqui, tem duas opções, tá? Na área amorosa e vai ter que fazer uma escolha. Eu vejo aqui o seguinte, preste atenção. Tem gente nesse montinho que está presa ao passado, mas também tem uma oportunidade de um novo amor, tá? E isso está nos seus caminhos e você vai ter que escolher, sim. Vejo aqui que vai ser uma semana onde a sua área amorosa vai estar muito intensa. Uma pessoa do seu passado que gosta realmente de você está com a capacidade de resolver qualquer tipo de problema para poder realmente estar com você novamente. Vejo essa pessoa querendo muito se movimentar na sua direção para curar qualquer tipo de trauma que possa ter tido entre vocês, tá? É uma pessoa que está com muita paixão, está vibrando muita paixão em relação a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela se encontra carente, tem um certo remorso por alguma coisa que possa ter feito a você, está se sentindo triste, está se sentindo sozinha ou sozinho, referente a uma separação, a um afastamento aí, tá? Vejo aqui essa pessoa querendo um novo ciclo com você, tá? Querendo um renascimento nesse amor. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar algum tipo de mensagem, tá, gente? Essa pessoa vai se reaproximar. Essa pessoa aqui, ela vai querer realmente, é uma mudança, tá? Vocês estão separados, afastados? Ela vai querer uma mudança nisso, vai querer se aproximar de você. É uma pessoa que quer renovar as coisas entre vocês, vai vir de uma forma amigável, vai vir com carinho, vai vir te dando atenção, vai vir tentando te conquistar de uma certa forma, tá? De uma forma que ela não fez, e agora ela quer fazer. Momentos favoráveis pra você na sua vida amorosa essa semana. Começa um ciclo melhor, aonde você vai estar de bem com você mesmo, e você vai sentir que você está no caminho certo pra alcançar o seu objetivo, entendeu? Vejo felicidade e êxito na sua vida com uma estabilidade muito forte, mas uma estabilidade na área amorosa também e na área financeira, tá? Vêm momentos melhores pra você aí também na finança, tá bom? Mas o foco é amor. Vejo uma harmonia na sua vida amorosa, bons momentos vindos, tá? E você conseguindo sim vivenciar um amor. São três cartas de rei, gente. Você tendo uma estabilidade, você tendo um equilíbrio, você tendo aí realmente as coisas na sua mão. Você que vai dar as cartas agora na sua área amorosa. Eu vejo você conseguindo sim, tá? Tomando uma iniciativa com muita coragem, que vai mudar toda a sua vida amorosa. Eu vejo bons momentos amorosos na sua vida, e você tendo que fazer uma escolha, você vivenciando muitas paixões, realizando seus desejos aí na área amorosa, área sexual também muito ativa, tá? E agora eu vou falar para o novo amor aqui, tá, gente? Tem uma nova pessoa nos seus caminhos também, que você vai conhecer, uma pessoa que vai gostar, vai se encantar com você, assim, de uma forma inacreditável. E essa pessoa vem realmente pra você poder escolher. Por quê? Justiça sendo feita, você vai escolher quem vai ficar na sua vida. A pessoa do passado ou essa pessoa nova. Essa pessoa nova vem como um grande amor pra sua vida também, uma pessoa que vai te trazer um certo equilíbrio, uma estabilidade, e a pessoa vem com muito desejo. Vocês vão se encontrar de uma forma inusitável, tá? E o que que acontece? Você vai achar que é só sexo, mas não é. Essa pessoa vem, vem com um desejo forte, realmente, sexual, porém, vai virar um relacionamento, se assim você quiser, se assim você decidir. Por quê? Você vai ter que fazer escolha, você vai ter que equilibrar a sua situação aí. Sua semana começa quente, tá? Pra maioria das pessoas aqui, você realmente vai conhecer um alguém novo, tá? Claro que a pessoa antiga também está no teu caminho, mas aí a escolha é sua. Eu só trago o recado. Quem escolheu a opção da Santa Bárbara, esse é o recado da Santa Bárbara. Deixe nos comentários o seu nome pra corrente de oração. Deixe nos comentários o nome das pessoas que você gosta, as pessoas que você quer bem. E todo o seu propósito de vida também. Lembrando, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? E agora a rifa. 10 reais a rifa. Entre em contato, fale que você quer a rifa. Qual o prêmio da rifa? São 5 ganhadores. Cada um vai ganhar uma consulta completa de 30 minutos, tá bom? Então não perca tempo, participe da rifa. Só chamar no WhatsApp para deixar o seu nome e fazer o pagamento. Ok, pessoal? Bom, quero mandar o alô especial para... Para Senira Gruberti. Eita! Débora Guedes, Ana Letícia, Bruna Almeida, Maria Bárbara. Quero mandar o alô para Maria Pereira. Pâmela Pires, Eva Cruz, Lori Bermasch, Luciana Assis, Geralda Maria. Ana Cláudia, Dilma Euronice e Adão Francisco. Todas essas pessoas estão ligadas no nosso canal Enigma do Oriente. Faça como elas. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que o vídeo já estiver no ar, tá bom? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que para todo mundo que entrar na rifa, vou colocar no grupo da rifa, tá? Onde vai ter informação da rifa no grupo, tá bom? Então é só você chamar e falar que quer participar, que eu vou te colocar no grupo da rifa, tá bom? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Essa linda santa, santa maravilhosa. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí. Deixe o seu nome para o sexto de oração da Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Canal Enigma do Oriente, canal da coruja. Sua semana, revelação para sua semana no amor. Salve Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram alguém na vida sério, tá? Um relacionamento sério com essa pessoa. Revelação na sua vida amorosa. Traz energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva, do Rio de Janeiro, Niterói para o mundo, tá bom? Alô Portugal, alô França, Noruega, Argentina, Japão. Todo mundo participando do nosso canal, hein? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Sua semana no amor. Eita delícia! Nossa, vamos que vamos, hein? Vamos ver sua semana na área amorosa. Rapaz, mas tá bom demais, rapaz. É isso aqui, hein? Então, para você que escolheu a opção 2 de Nossa Senhora Aparecida, sua semana no amor. Bom, vai ser uma semana onde você vai estar realmente mais acesa, vai estar mais charmoso ou mais charmoso. Paixão no ar, tá? Vejo o amor florescendo. Oportunidades de você conhecer pessoas novas também, tá? Vejo aqui necessidade de você fazer uma escolha. Tá igual o número 1, gente. Ninguém quer viver de passado, né? Aqui vem alguém novo também nos seus caminhos, uma nova oportunidade com alguém novo, e também uma nova oportunidade com uma pessoa do seu passado. Vejo a pessoa do passado já planejando, já fazer alguma coisa, tá? É uma pessoa que ela mentiu para você alguma coisa no passado, e agora ela realmente quer compensar tudo, todo o mal entendido, tudo o que aconteceu. Essa pessoa quer te pedir perdão e quer vir, ó, na sua direção. Só que também tem uma pessoa nova aí chegando, batendo na sua porta, tá? Eu vejo que é uma semana aonde você vai agir com mais sabedoria, com mais segurança, você realmente está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente. Verdade, incrível, eu falei isso mesmo. Você que está vendo esse vídeo aí está ficando mais paciente. Inacreditável, nem você acredita nisso, mas você está mais paciente. Você está mais equilibrada ou equilibrado. Eu vejo que vem uma nova pessoa aí onde você vai ter uma amizade, um carinho, uma atenção, sabe? E isso aí vai virar um relacionamento, se assim você quiser, tá? Eu vejo que essa pessoa vai vir conversando com você, vai vir te seduzindo, vai vir trazendo uma harmonia para você e te demonstrando o seu real valor. E isso vai mexer demais com você. Por quê? Porque você andava realmente se sentindo uma pessoa fria, uma pessoa derrotada, uma pessoa que não tem sorte, aquelas coisas todas. E vem essa pessoa te reacender, querendo uma união, as de copa, gente. Querendo um compromisso sério com você. A pessoa tem desejo por você, vai ficar com o desejo, as coisas vão esquentar, vai ser uma pessoa leal a você e vai te fazer um convite. Muitas das pessoas da opção número 2 vão receber um convite de uma pessoa nova para alguma coisa, tá bom? Volta no canal para falar, Yeshu. Veja sucesso com essa pessoa, uma transformação acontecendo na sua vida. O outro caso, as pessoas que não querem esquecer o passado. Essa pessoa do passado vem planejando voltar para os seus caminhos, está planejando agir com sabedoria, te pedir perdão, vir na amizade, vir com carinho, vim te dando atenção para tirar o mal-entendido que houve entre vocês, para tirar essa tristeza do coração. Essa pessoa está pensando muito em você, por isso que você está totalmente ligadinha nessa pessoa, você não consegue esquecer. Essa pessoa vem para ter uma reconciliação com você, é uma pessoa que vai agir com uma certa imaturidade, vai se jogar, vai te fazer um convite, vai vir com leveza, com alegria, vai vir pelos cantos, como quem não quer nada, tá? E no final ela vai se jogar, porque essa pessoa entende que não pode perder a oportunidade de estar com você novamente, porque, querendo ou não, vocês se amam, vocês têm sentimentos aí, um pelo outro, e vejo também uma relação kármica, por isso que vocês não conseguem se esquecer, tá bom? Essa pessoa do seu passado também não te esquece, tá? Não é ilusão da sua parte, essa pessoa gosta de você assim como você gosta dela, tá bom? E não adianta, gente, só você sabe o que é melhor para a sua vida, então, não se deixe levar por ninguém, faça assim o que você achar melhor para a sua vida. Eu, particularmente o Igor, eu prefiro errar fazendo do que se arrepender de não ter feito, sabe? Eu sou muito otimista para o amor, diferente de algumas pessoas, eu acredito no amor, tá bom? Essa foi a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida, tá? Deixe o seu nome nos comentários, o nome da pessoa que você gosta, coloque o seu propósito, o que você quer para a sua vida, tá bom? Nossa Senhora Aparecida é uma santa milagrosa, é uma santa que para quem tem fé realmente, vocês realmente conseguem seus objetivos. Eu a amo de paixão, assim como amo todos os guias que estão na minha coroa, na minha cabeça, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida e que a Nossa Senhora Aparecida abençoe todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Você já sabe, o WhatsApp está aí, faça uma consulta com a sua energia, WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Temos uma promoção também agora da Rifa, R$10,00 a Rifa. Chama no WhatsApp, eu vou te incluir no grupo da Rifa, tá? Vão ser cinco sorteios de cinco consultas de 30 minutos, tá bom? Vem, vem, vem pro canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, tá pessoal? Quero mandar alô pra quem? Vamos lá, hora do alô, hein? Quero mandar alô o pessoal de Pernambuco, Recife, Maranhão, Bahia, São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Alcântara, Niterói, o pessoal de Cuiabá, Acre, Manaus, Alagoas, Recife, Muita gente participando do canal, tá? Quero mandar alô muito forte, pessoal, o aura da alô é importante, né? Você viu essa cidade aqui, né, pessoal? Pelo amor de Deus, então seja, mas entenda, entenda. Quero mandar alô o pessoal de Natal, quero mandar alô pro pessoal do Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, pessoal de Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiás, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Teresina, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, alô Porto Alegre, opção 3 da poderosa Nossa Senhora de Fátima, pra quem não teve relacionamento com essa pessoa, não teve nada, é alguém novo, é alguém que você possa conhecer, como vai ser a sua semana no amor, pra quem tá solteiro também, tá bom? Pensei em Nossa Senhora de Fátima, pensei em Portugal, alô Portugal, aquele beijo, quero agradecer a todo mundo de Lisboa, todo mundo lá de Portugal que tá compartilhando o vídeo, assistindo os vídeos diários, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima, pra quem não tem ninguém, ou pra quem está conhecendo alguém, esse é o nosso canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, quem tá solteiro igual o Amin, coloque aí, eu tô solteiro, vamos fazer agora o canal do amor, canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja, viva Nossa Senhora de Fátima, hoje eu escolhi a Nossa Senhora de Fátima, essa opção também é minha aqui, vamos lá, vamos ver aqui, eita, canal Enigma do Oriente, pra você, meus amigos, minhas amigas, que escolheram a opção 3 da poderosa Nossa Senhora de Fátima, como vai ser a sua semana no amor, pessoal, eu vejo aqui o seguinte, presta atenção, presta atenção, pra você que nunca teve nada com ninguém, tá conhecendo alguém, essa pessoa que você está conhecendo, está despertando um desejo sexual por você, eu vejo essa pessoa com confiança, é uma pessoa que vai tentar te seduzir e vai te revelar alguma coisa inesperada, que vai trazer uma transformação, um movimento que vai te deixar realmente com uma realização pessoal, por que eu falo uma realização pessoal? Você está querendo tanto ser seduzida, seduzida, ser conquistada ou conquistada, e essa pessoa, eu vejo ela trazendo isso pra você, essa pessoa trazendo realmente um movimento com segurança, a pessoa chegando na sua vida te tirando do frio, entendeu? Te tirando da solidão, uma pessoa agindo com muito desejo, com muita convicção, com muita coragem, muita atração física, essa pessoa aqui realmente te completando de uma forma forte, tá? Te dando uma plenitude, essa pessoa que você está conhecendo, chegou o momento de você colher tudo o que você sempre quis na sua vida amorosa, e essa pessoa vai ter um papel fundamental, porque eu vejo essa pessoa trazendo pra você um objetivo tão sonhado sendo realizado, é uma pessoa que hoje eu posso garantir pra você, essa pessoa hoje, ela entende que vale a pena lutar por você, porque você é uma pessoa que ela não vai achar em qualquer lugar, essa pessoa já tem sentimento por você, uma pessoa que pensa demais em você, mas também é uma pessoa meio misteriosa, é aquela pessoa que não se abre totalmente, mas a pessoa já tem sentimento por você, às vezes você acha que não está indo nada pra frente, mas está sim, essa pessoa tem sentimento, vejo uma sorte grande pra você essa pessoa ficarem juntos, não é ilusão, é uma oportunidade de você realizar o seu sonho ao lado dessa pessoa aqui, um relacionamento sério muito forte pode acontecer nessa relação de vocês aqui, vejo possibilidades de algo muito novo, muito bom acontecer na sua vida e vejo essa pessoa colocando os planos em prática, colocando os planos em prática, colocando realmente o planejamento dela pra ter o sucesso e o equilíbrio com você, essa pessoa te quer na vida dela, essa pessoa por você já tem paixão e essa paixão só vai aumentar só que é uma pessoa muito na dela não fala de sentimentos mas essa pessoa já está totalmente enfeitiçada ou enfeitiçado por você, tá bom? pra quem não tem ninguém não está conhecendo ninguém está vindo uma pessoa na sua vida que você vai conhecer a atração vai ser uma química inexplicável, tá? você vai ficar com medo de se mover de se envolver essa pessoa vai te conquistar com o jeitinho dela e vejo você realmente tendo relacionamento com essa pessoa você vai temer essa pessoa porque vai tudo acontecer muito rápido, tá bom? à medida que isso for acontecendo você vai se desarmando e vai se entregando a essa pessoa essa pessoa aqui é uma pessoa misteriosa que vai chegar assim do nada e você vai se envolver de uma maneira muito forte essa pessoa aqui é uma pessoa espiritualizada uma pessoa que tem algum tipo de religião algum tipo de crença vocês vão se encantar vai ser uma oportunidade única na sua vida e você vai abraçar de cara não é ilusão você vai conhecer uma pessoa entre essa semana e a outra muitas pessoas vão estar no relacionamento no início do relacionamento com muita paixão gostou? canal Enigma Enigma do Oriente anota esse nome aí é o canal da coruja e essa é a poderosa Nossa Senhora de Fátima deixe os seus comentários para Nossa Senhora de Fátima coloque o seu nome nos comentários pedindo a sua oração a sua reza em relação a Nossa Senhora de Fátima coloque o nome das pessoas que você gosta coloque o seu objetivo e o seu objetivo de vida Viva Nossa Senhora de Fátima que realiza o sonho de todos os meus amados aqui que estão vendo esse vídeo nesse momento tá bom? se não combina com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia Whatsapp apenas 10 reais você vai concorrer a 5 cada uma vai concorrer a uma consulta de 30 minutos vão ser 5 consultas vão ser 5 ganhadores tá bom? chama no Whatsapp participe do grupo da consulta tá bom pessoal? esse é o canal que mais cresce é o canal Enigma do Oriente opção 4 a opção da poderosa da maravilhosa Santa Sara Cali lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia pra quem escolheu a opção número 4 Santa Sara são pessoas solteiras ou pessoas que estão conhecendo alguém pessoas que nunca tiveram relacionamento com a pessoa que vai sair aqui tá bom pessoal? canal Enigma do Oriente relacionamento sério traz energia dessa pessoa pra cá tá bem? vem pro canal Enigma Enigma do Oriente esse é o canal da Coruja eu juro que eu pensei em fazer um som da Coruja mas não sei nem qual é o som da Coruja pessoal esse é o canal gente é o canal o canal das Iamins toda Coruja tem um significado alô Leões aquele abraço vamos lá pessoal opção 4 da nossa poderosa querida Santa Sara Cali entendeu? pessoal muita gente pergunta fala que eu tenho voz de locutor eu realmente eu sempre fui DJ na minha vida tá pessoal? eu sempre fui DJ e sempre tive dom de jogar carta mas eu fugia disso é muito louco né? sempre fui DJ e sempre fui fotógrafo só não vou falar aqui os artistas e nem com quem eu trabalhava aqui não quero misturar as energias tá bom pessoal? canal Enigma do Oriente vamos lá opção 4 da nossa mãe poderosa maravilhosa Santa Sara Cali pessoal saiu aqui a carta Roda da Fortuna significa o que? uma mudança significa que uma evolução significa que o destino está trazendo a sorte para o seu caminho tem relacionamento aqui ok pessoal? relacionamento provavelmente alguém que você já conheceu em outras vidas eu vejo aqui uma pessoa que vai chegar na sua vida vai te disputar seja com quem for a pessoa chega para tomar decisões para colocar o plano em prática realmente essa pessoa chega com muita vontade com muita coragem de assumir uma relação com você tá? é uma pessoa que é essa pessoa ela vai se permitir a trazer uma mudança muito forte para a sua vida essa pessoa que você já conhece é uma amizade essa pessoa pensa em você de uma maneira que fica prendendo seus pensamentos a ela essa pessoa já tem muito tesão por você tem muita convicção que vocês vão ficar juntos e essa pessoa vai te conquistar para você ter uma vida amorosa ao lado dela se a pessoa te quer na vida dela eu vejo aqui essa pessoa no momento procurando ter uma estabilidade para poder sim realizar o sonho de estar com você essa pessoa ela necessita de mudança na vida dela e você está vindo trazer essa mudança para a vida dela e é assim como essa pessoa vai trazer para a sua vejo aqui vocês conversando se comunicando essa pessoa te vigia essa pessoa pensa em te mandar mensagem toda hora vai te procurar porque aqui vocês vão ter uma conversa aonde ela vai tomar atitude e vai colocar os planos em plática para poder ter um relacionamento com você essa pessoa aqui essa amizade vai virar um relacionamento tá muita mudança na sua vida período de mudança é um período que a sua vida vai dar uma guinada que nem você esperava isso a essa altura do campeonato tá bom entenda-se bem aqui para quem não está conhecendo ninguém uma mudança um novo ciclo iniciando na sua vida você conhecendo uma pessoa tá eu vejo aqui a sua vida sempre foi de altos e baixos e agora meu querido minha querida meu querido você está indo para o alto e quando a gente está no alto a gente atrai as coisas boas então tudo que você planejou vivenciar você vai vivenciar a sorte está mudando suas tristezas ficando no passado aqui só pede para você enterrar o passado parar de se de ficar de ficar lamentando cuidado com seu medo para não fazer você perder oportunidades aí que virão você vai conhecer uma pessoa aí não é só sexo essa pessoa vai chegar naquela intensidade né mas não é só isso essa pessoa vai se apaixonar por você vai ser uma atração louca vocês vão se completar de uma maneira surreal tá vejo que esse sentimento aí de isolamento que você está sentindo de tristeza vai se acabar vai enterrar o passado aqui pede para você enterrar o passado tirar os espinhos do seu caminho e seguir em frente que vem uma pessoa boa e não demora carta do cavaleiro fala de notícias rápidas tá fala de uma pessoa chegando assim do nada para mudar a sua vida de uma forma total a pessoa chega com uma atitude essa é da minha as pessoas já chegam como? com uma atitude e vai lá eu quero isso isso de você topa você vai topar na hora e realmente vocês vão entrar numa sintomia muito forte numa conexão tá bom? essa foi a tiragem número 4 da Santa Sara deixa o seu nome aí para a corrente de oração se você achou que não combinou com a sua realidade já sabe o WhatsApp é o 21997037548 participe da nossa rifa 10 reais apenas participe das 5 perguntas valor simbólico deixe o seu nome na corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta e venha para o canal Enigma do Oriente gratidão e venha para o nosso